Está procurando dicas sobre o seu Instagram, não sabe como usar e quer saber estratégias? Então se inscreva aqui neste canal, aqui o meu, Carol Meyer, porque eu sempre trago vídeos novos toda semana, principalmente sobre o Instagram Marketing Digital e Instagram Marketing. Então se inscreve aqui para receber estes conteúdos e você aprender muito nestes vídeos aqui, tá? Então vamos lá para o conteúdo deste vídeo aqui, que é como usar um emoji deslizável nos seus stories do Instagram. Exatamente isso, isso é um recurso novo que o Instagram lançou e você pode usar de diversas formas para conseguir mais resultados para o seu negócio. Então eu vou te mostrar aqui como você pode usar um emoji deslizável nos stories do seu Instagram. Vamos acompanhar? Direto da tela do meu celular. Como você vai utilizar o emoji deslizável do Instagram? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu notebook aberto com os vídeos aqui que eu gravei para vocês no YouTube. Vou fazer uma foto, ou você pode pegar uma foto do seu celular, aí você sobe aqui e vem neste emoji deslizável, aqui na terceira linha. Você pode fazer uma pergunta e colocar ali para as pessoas fazerem este efeito aqui. E aí, o que você pode fazer com isso? Você pode, clicando em cima do emoji, você pode trocar aqui embaixo, ó, tem uns emotions que você pode utilizar. Então você tem várias opções aqui, ó, várias opções para as pessoas colocarem este deslizamento. Você pode mudar o seu emotion. Aqui em cima, vocês podem trocar o fundo da cor. Aqui onde tem um asinho, você clica e pode ficar preto ou branco ou outras cores que você quer aqui embaixo. E aí, é só mexer com o dedo o tamanho que você quer, se você quer deitado, se você quer em pé. Porque o legal é você, por exemplo, ah, você quer fazer uma pergunta de qual item a pessoa gosta mais. Daí, você coloca lá a opção A, B e C. Aí você pode fazer assim, ó, colocar aqui e aí fazer a pessoa respondendo A, B ou C. Daí o coraçãozinho, ele vai subir conforme a altura que tiver as letras A, B e C. Então, por exemplo, aqui. Tá vendo? Aqui quando ela for responder, ela pode colocar o coraçãozinho de acordo à resposta dela. Então, se for um sim, ela vai colocar até em cima. Se for um não, ela vai colocar até a metade. Se for às vezes, vai deixar onde tá. E aí depois você também pode analisar. Essa é uma das formas para você trabalhar com este emoji deslizável. E outra forma é você deixar simplesmente esse emoji e as pessoas colocarem ali porque ela gostou da foto, se ela gostou da foto ou não. Ou também você pode utilizar fazendo uma pergunta para ela responder. Você pode escrever alguma coisa, como eu te mostrei antes, e ela vai simplesmente, o seu seguidor vai colocar ali, deslizar o emoji que você escolheu. Se inscreveu aqui no canal? Então, deixa o like neste vídeo porque eu vou entender que você está gostando deste conteúdo e vou produzir mais vídeos neste estilo aqui. Lá eu divulgo todos os dias um post novo e falo também de dicas sobre marketing digital. Então, segue lá, é carol, arroba carolmeyer. Vou deixar aqui na descrição para você me seguir lá no Instagram. Espero você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.